Música São realmente, assim, baluantes do modernismo brasileiro. Eles sempre se destacaram pelo inconformismo, ou seja, são arquitetos modernistas, ma non tropo, modernismo, mas quando é possível uma intervenção pessoal. Junto com outros arquitetos da sua geração, como Lúcio Costa, Oscar Neymar, Afonso Eduardo Rides, Eduardo Machado Moreira, eles constituem um grupo que foi um grupo responsável, na verdade, pela renovação da arquitetura no Brasil. São prédios muito grandes, são prédios projetados para uma massa de população muito grande e que se fazia com qualidade. Hoje não existe mais isso. Temos que recuperar isso, esse princípio de arquitetura ser boa, bonita e com qualidade. Todo ser humano deveria ter o direito de morar nesse apartamento, de morar nos irmãos Gilberto. Tchau! 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 Tchau!